Música Você que é nosso cliente do Mercado Livre, principalmente do nosso e-shop, Tempo de Casa. Hoje estamos apresentando a máquina mais revolucionária para você limpar sua casa, sua empresa ou ganhar muito dinheiro. São as lavadoras extratoras, máquinas que lavam carpetes, estofados, tapetes, colchões, estofamentos de veículos, bondôs, cortinas, etc. É uma máquina espetacular. Tudo que é fibra você pode lavar com uma carpet cleaner. Esta máquina é uma lavadora extratora. Ela passa um spray de água com shampoo especial. Nós vamos vê-la funcionando daqui a pouco. Ela tem essa extratora de estofados. Por onde sai a água com o shampoo já misturado junto. E imediatamente ela, por essa parte aqui, ela suga toda a sujeira em uma lavagem de estofados. Esta peça aqui é para fazer uma lavagem de carpete. Em esses tubos extensores, para lhe dar mais conforto quando você for lavar carpetes e tapetes. E esta peça aqui que é ligada diretamente aqui no tubo de extração da lavadora extratora. Nós vamos já fazê-la funcionar. Essas máquinas têm assistência técnica em todo o Brasil pela VAP Fresno Mac. É uma marca famosíssima do Brasil todo. Além do mais, esta máquina tem nas voltagens de 127 e 230 volts. E é com certeza a melhor máquina, o melhor custo-benefício para esse tipo de atividade aqui no Brasil. Vamos desmontar a máquina só para lhe mostrar como são poucas os controponentes e o trabalho que ela faz. Em primeiro lugar, a máquina possui uma extratora de estofados. É esta que está aqui, como já tínhamos mostrado. Temos a extratora de carpetes, conforme estamos mostrando. E que essa peça tanto pode ser usada diretamente na máquina propriamente dita. Nós podemos lhe mostrar. Aqui a máquina está travada. Duas travas. Solta essas duas travas e a máquina está solta. Tira a parte de cima, que é a parte com o motor e filtro. Dentro da máquina tem um reservatório de água limpa, que já está carregado. E ainda fica o amarelo, que é o reservatório de água suja. Essas são todas as peças da máquina. Uma simplicidade. Depois de você fazer o trabalho, você tira o reservatório de água limpa, desvazia o reservatório de água suja e carrega novamente de água limpa. E a máquina está pronta para continuar trabalhando. Então, para o nosso cliente, nós queremos mostrar esse estofado, que nós vamos fazer uma limpeza com as nossas máquinas lavadoras e extratoras. Queremos mostrar o estado em que realmente se encontra esse estofado. Com as diversas, as partes que mais sujam, né? Por exemplo, a parte onde fica a cabeça das pessoas. Aqui a sujeira sempre é muito grande. Aqui nos braços sempre fica muito sujo. A gente tenta fazer um close para que as pessoas vejam. Existem algumas manchas. Luz. Nas almofadas existem também muitas manchas, muita sujeira. E nós depois vamos mostrar no final do trabalho a situação em que fica esse estofado. E é isso aí. Nós vamos começar o trabalho. Vamos mostrar uma parte daqui a pouco. E depois, no final, vamos mostrar o serviço realizado. E depois, vamos mostrar o serviço realizado. E para mostrar exatamente o trabalho que a Vap Carpet Cleaner faz, o nosso site, o nosso shopping, o tempo de casa, escolheu exatamente o estofado branco. E com isso, agora você vai poder ver o resultado desta lavagem. Logicamente que não foi totalmente lavado. Deixamos uma parte sem lavar, que é a parte desta almofada aqui. Mas é para você ver a diferença. E nós vamos já aproveitar e comparar o estofado como era antes e o estofado como está agora. E essa almofada... É o estado que realmente se encontra esse estofado com as diversas... As partes que mais sujam, né? Por exemplo, a parte onde fica a cabeça das pessoas. Aqui a sujeira sempre é muito grande. Aqui nos braços sempre fica muito sujo. A gente tenta fazer um close aí para que as pessoas vejam. Existem algumas manchas. Nas almofadas existem também muitas manchas, muita sujeira. E nós devemos é que faça. E tem mais. Em pouco tempo o estofado seca. Então, você pode ficar tranquilo sabendo que com esse tipo de equipamento você pode... Fazendo uma boa extração, você pode fazer uma lavagem sensacional de estofados, carpetes... A água suja que sai, você viu, nós mostramos no meio da filmagem... Você pode lavar estofamentos de carro, bandou de cortina, colchões... E tudo que é tipo de cadeiras estofadas, brinquedos de pelúcia e assim por diante. Então, não perca essa oportunidade. Carpet Cleaner, Davap, com as melhores condições de pagamento e o melhor preço do Mercado Livre... É no site e no e-shop Tempo de Casa. Tchau, tchau.